Como é que esse cara pode ter feito isso? Com certeza foi a influência do demônio. E essa é mais uma das saídas pra justificar o mal do mundo. Quando um ser humano faz uma monstruosidade, qual é o motivo? Influência do demônio. Desculpa acabar com seus sonhos, mas não existe demônio. O que existe se chama probabilidade. As pessoas se perguntam muitas vezes como é que um cara gente boa e bonzinho pode fazer coisas tão bárbaras. Demônio, cara. Influenciando na vida de alguém. Quantos anos você tem? Na moral. Ah, então como explicar as pessoas boas que fazem besteira? Efeito borboleta. O efeito borboleta diz o seguinte. O bater de asas de uma borboleta aqui no Brasil pode gerar um furacão. Lá no Japão. É uma consequência de vários atos minúsculos que geram alguma coisa muito imprevisível. Isso é o efeito borboleta. Existe até uma sequência de filmes que tratam do assunto. É um filme meio enviajado, mas é muito interessante. Pelo menos o primeiro. O resto eu acho um lixo. O mundo está cercado de exemplos do efeito borboleta. Às vezes alguém dirige o carro muito bem e bate assim mesmo. Às vezes você era uma criança muito bonita quando era pequeno e vira uma desgraça. Então o que é o efeito borboleta? São várias circunstâncias aleatórias que quando juntas geram um resultado inesperado. E é por isso que coisas ruins como corrupção e assassinatos eu chamo de câncer social. Vou explicar por quê. O câncer é um ótimo exemplo de efeito borboleta. Pra quem não sabe, mais de 10% das mortes no mundo são causadas por câncer. Que é um defeito genético na célula. Que faz ela se reproduzir como louca. E essa reprodução faz mal pro organismo. Bom, sabemos que ficar todos os dias de 10 às 4 horas torrando no sol. Provavelmente vai te fazer gerar um câncer de pele. Mas pode ser que você fique muitos dias de 10 a meio dia no sol. E mesmo assim você não pegue câncer. Porque o câncer segue uma linha de teoria do caos. Significa que não é uma equação matemática exata. Depende de vários fatores. E você pode simplesmente não pegar câncer por ficar no sol várias horas. E você pode nunca tomar sol de 10 às 4 e mesmo assim pegar câncer de pele. É muito difícil. Mas pode acontecer. E como é que funciona o câncer social? Da mesma maneira. Se existe uma legislação permissiva que gera impunidade o tempo todo. O que que provavelmente vai acontecer? Haverão muitos corruptos. Necessariamente todo político é corrupto? Claro que não. Pensa na sociedade como um organismo. E pensa na corrupção como um câncer. No câncer de pele, se você ficar muito tempo no sol e não usar protetor solar. Você pode gerar vários tumores na sua pele. No câncer social, se você tem uma legislação muito permissiva. E uma sociedade conformada. Você pode gerar muitos corruptos. Mas se você passar protetor solar e nunca tomar sol de 10 às 3 da tarde. Provavelmente você não vai pegar câncer. Ainda assim pode ser que um dentre os milhares de humanos que existem na terra. Pegue câncer. Mesmo usando protetor solar e não tomando sol de 10 às 3 da tarde. E na sociedade. Mesmo que exista uma legislação muito forte. E mesmo que a sociedade não se conforme com os escândalos de corrupção. Eventualmente pode surgir um corrupto. Devido ao tamanho da sociedade. O tanto de pessoa que pode ser corrupta. Outro exemplo. Eu fui aluno do Hendrick Vieira. Pois é. Eu conheço o cara. E eu nunca diria que ele faria nada. A nenhuma mosca. Ele dava aula de direito cambiário. E a aula dele tinha muita qualidade. Sempre pareceu muito educado. Muito formal. Certinho. É. Chupem moralistas. E de repente ele matou alguém. A sangue frio. Pelo que tudo indica planejadamente. E se entregou. Pelo visto. Sabendo que a lei possivelmente protegeria ele. E ele não poderia ser preso. Então. O professor Hendrick. Um professor de direito de uma faculdade importante. Educado. E completamente politicamente correto. Mas matou alguém. Adianta. Hendrick é um exemplo clássico de câncer social. É uma coisa que ninguém esperava. E dá defeito. O ser humano que ninguém esperava fazer merda. Mas faz merda. Isso aí é obra do demônio. Tem alguma influência aí. Nesse caralho. Nesse caralho. E for na vida dele. Pesquisar detalhes. Você vai encontrar o motivo disso. Só que é quase impossível. Ter certeza dos motivos. Às vezes apesar de ser uma pessoa politicamente correta. Ele era uma pessoa estourada. Às vezes soma-se a isso. O fato dele. Ter dificuldade com rejeição. Algum trauma de rejeição na infância. Só que isso é tudo teoria. Eu nunca vou ter certeza. Por que. Que ele fez isso. E aí que vem a teoria do caos. E o efeito borboleta. Assim como acontece na leucemia. Eu conheço uma pessoa que morreu de leucemia. Muito jovem. Fazia esporte. Não usava droga e tal. E infelizmente faleceu. Infelizmente. Há coisas que a gente não pode controlar. E aí que vem a teoria do caos. Porque é praticamente impossível. Ter controle sobre todas as coisas. Não sei que os físicos um dia. Descubram aí a teoria do tudo. E começam matematicamente a resolver os problemas. Sei lá. Mas por enquanto. O efeito borboleta. Gera esse tipo de problema. Não podemos controlar tudo. Acontecem acidentes. Isso só pode ser desígnio de Deus. Não amigo. Isso se chama probabilidade. Imagina que eu ponho numa caixa um número de 1 a 1 milhão. E nesses números eu coloco o nome de um brasileiro diferente. Bom. Existe uma probabilidade do seu nome estar lá. Depois disso eu vou sortear um desses números. E vou dar. Sei lá. 1 milhão de reais pra essa pessoa. Aí eu vou lá. Pego o número. Número 93. Vamos dizer que eu sortei Joãozinho da Silva. Qual é a chance de entre todos os brasileiros. Cair o nome do Joãozinho da Silva entre os 1 milhão que eu escolhi. E depois cair o nome dele dentre 1 milhão de pessoas. É muito ínfimo essa probabilidade. E vai cair pelo menos uma pessoa. E Joãozinho da Silva que eventualmente seja um cristão vai dizer. Deus fez isso por mim. Yes! Deus sabe o que faz. Eu faço tanta coisa boa na minha vida. Egocentrismo. Porque necessariamente. Apesar da improbabilidade. Uma pessoa ia ser escolhida. Então. A sorte dessa pessoa. Não está relacionada à existência de um Deus. E sim à existência de uma pessoa que decidiu escolher. Ou em casos que não depende da vontade humana. Que ninguém decidiu escolher. A improbabilidade pela improbabilidade. A própria sorte. Decidindo. Foi a teoria do caos. O que nós chamamos de pura sorte. O motivo de uma pessoa ter sido sorteada. É que necessariamente. Pela lógica formal. Uma pessoa vai ser sorteada. Pelo egocentrismo e pela superstição. A pessoa vai colocar um ser pensante por trás da probabilidade. Quando a probabilidade por si só não exige ser pensante. E aí vem o caso do câncer. O câncer acontece eventualmente em pessoas. Como eu já citei. Mais de 10% das mortes da população são por câncer. Então existe uma probabilidade de você morrer por câncer meu amigo. E se você quer jogar isso nas costas de Deus. Sinta-se à vontade. Mas a probabilidade por si só. Não precisa de nenhum ser pensante por trás dela. E aí vem o outro lado da moeda. Assassinos e corruptos. Nós como sociedade podemos fazer leis. E educarmos as pessoas. Através da mídia e da escola. E da própria casa da pessoa. De modo. A tendência é que existam poucos corruptos e poucos assassinos. Mas é impossível acabar de uma vez com a corrupção. E acabar de uma vez com o assassinato. Porque isso não parte só do social. Mas da cabeça da pessoa. E nós não temos a capacidade de controlar o que está na cabeça das pessoas. Na Suíça pode ser que alguém acabe cometendo assassinatos malucos. Mesmo a Suíça sendo, sei lá, um Estado exemplar. Então meu filho. A maldade do mundo não é culpa do seu amigo imaginário que vive no centro da Terra. A culpa da maldade do mundo. Primeiro são instituições falidas. Como é o caso do nosso país. Que tem um direito conivente. E instituições que promovem uma moralidade duvidosa. E por isso estimula-se o desenvolvimento de corrupção. E outro motivo é a probabilidade. Porque é impossível controlar a cabeça de todo mundo. Então eventualmente as coisas dão defeito. Eventualmente um carro dá defeito. Mesmo que você tome todos os cuidados necessários. Às vezes um corpo tem leucemia. Mesmo que a pessoa tenha uma vida saudável. E às vezes vão existir assassinos e corruptos. Mesmo que o Estado tome todas as precauções necessárias. Então, chega de brincar de amiguinho imaginário. Hã? Coisa feia? Pessoa crescida como você? Hã? Paz pra todos.